Olá, meu amigo, tudo bem com você? E você, irmã, tudo joia? Que bom! A nossa leitura de hoje é o Salmo 130 e eu quero ler os versos 5 e 6. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guarda o anseiam pelo romper da manhã. Lindas palavras, né? Ao ler este Salmo, Deus quer que saibamos que Ele aceita, ama e perdoa aqueles que o buscam de coração. Deus quer que sintamos plena confiança em seu poder perdoador. E Deus espera que, como resultado da leitura, da reflexão neste Salmo, abramos o coração a Ele em busca de confissão, em busca de perdão, em busca de uma nova vida. E aí? Você está precisando confessar algo a Deus? Você está precisando começar uma nova vida? O momento oportuno é agora. Eu quero olhar sobre isso. Nosso querido Deus, queremos começar a nossa vida, recomeçar a nossa vida contigo. Por favor, aceite, aceite o nosso pedido de perdão. Conceda-nos o perdão e permite que a nossa vida sempre seja um reflexo da Tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Em nome de Jesus, amém. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.